No tabuleiro da baiana tem, cantava de Barroso. Assim como o candomblé e seus orixás, o acarajé chegou da África ao Brasil com os negros escravizados e conta uma história de religião, liberdade e também preconceito. Este aqui é o quarto episódio de É por Quilo, série de vídeos do Nexo sobre comidas que ajudam a explicar o Brasil. E hoje vamos falar de uma comida de santo e de rua, o acarajé, o bolinho de fogo baiano. Você sabe o que significa essa palavra? O acarajé é um bolinho feito a partir do feijão fradinho, que é triturado e batido. Tudo isso é frito no azeite de dendê. É um processo demorado e complexo, como a sua história. Eu passo 12 horas fazendo isso. Esse é o Júlio Valverde. Ele é dono e chefe do restaurante Sotero Politano, em São Paulo. Os baianos, eles comem acarajé todos os dias, durante o fim da tarde. Como boa parte de nosso patrimônio cultural, o acarajé cruzou o Atlântico em navios negreiros para chegar ao Brasil, entre o século XV e XIX. Ele provavelmente surgiu na região da África Ocidental, onde ficam países como Togo, Benin, Nigéria e Camarões. Prisioneiros africanos eram comprados no litoral da África para serem escravizados na Europa. E aqui, na América, o Novo Mundo. O embarque dos negros escravizados para Portugal e Brasil ficava onde hoje são países como Senegal, Benin, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique. Ele vem nesse intenso trânsito, fluxos e refluxos que existiu ao longo da história da escravidão entre a costa africana e os portos, os principais portos brasileiros. Esse é o Rafael Camarata, que falou com a gente do Rio. Ele é antropólogo que estuda a dinâmica da comida em religiões de matriz africana. Fala-se em 12,5 milhões de africanos que são trazidos e submetidos ao tráfico transatlântico. É um número bastante questionável, até em termos de registros da história oficial. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. Realmente sabe que toda a riqueza desse país e daquele período foi construída com suor e lágrimas e sangue do povo negro. E junto com essas pessoas vieram seus hábitos culturais, como a capoeira, o candomblé e o samba. O acarajé é semelhante a outro alimento, só que do Oriente Médio. O falafel, um bolinho árabe feito a partir de favas secas e grão de bico. Missionários registram também em África o próprio acarajé como um pão que era vendido nas ruas dessas cidades africanas. Mas diferente do falafel, o preparo do acarajé muitas vezes tem um fim religioso. O ato de comer é a ligação de seres humanos com as divindades africanas. Essa é a mãe Marisa de Oiá, mãe de santo de um terreiro de candomblé de São Paulo. O papel do acarajé dentro da religião de matriz africana é a ligação de nós, seres humanos, com o orixá. O preparo religioso do acarajé está relacionado ao culto de candomblé. Então, primeiro, vamos dar um passo atrás e explicar o que é o candomblé e suas estruturas. O candomblé é uma religião de tradição oral, ou melhor, tradições. Não existem escrituras sagradas ou uma doutrina central. Ele é derivado de cultos africanos que se misturaram em decorrência da escravidão. Cada povo originário da África tinha como base o culto a um único orixá. Essas populações foram misturadas e agrupadas nas mesmas senzalas. E é dessa junção que surge o candomblé, que cultua um panteão de orixás. E dentro do candomblé, existem diferentes vertentes, chamadas de nações. Elas indicam a procedência dos negros que deram origem a esse culto. No Brasil, as nações mais conhecidas são Angola, Jeje e Keto. Cada nação tem sua liturgia e seu toque de atabaque, além de usar diferentes dialetos em seus rituais. Na cosmologia do candomblé, acredita-se num ser supremo, que pode ser chamado de Olorum, Maú ou Nazimbe. E cresce também nos orixás, que são forças da natureza personificadas em ancestrais humanos que foram divinizados. Orixá significa energia vital, que vai estar conosco para nos ensinar a viver melhor. Para nós, o candomblé, pai, mãe, amigo, conselheiro. Esses deuses dançam, tocam música e comem. É complicado a gente falar de não humanos, orixás como não humanos, porque são muito humanizados. Tem ódio, tem amor, tem tesão, transam, brigam, lutam, comem, bebem. Você tem tudo isso na história mitológica dos orixás. E é dessa dinâmica toda que surge a oferenda, que pode ser de diferentes manifestações. E uma delas é na forma de preparo e oferta de comida. Os praticantes se desfazem de um bem material em homenagem a um orixá ou entidade espiritual. Por serem deuses que comem, o ato de ofertar tem um papel central na religião. É mostrar ao orixá que a gente está ali respeitando, que a gente está aí cultuando eles e que a gente está entregando de coração. E aí é que está o acarajé. Ele é uma comida oferenda. Essa é a ligação do acarajé e de todas as comidas motivas ao orixá. A mãe Marisa de Oiá é uma yalodê. Em outras palavras, ela é uma mãe de santo, que também pode ser chamada de yalorixá. Os pais de santo são conhecidos como babalorixás. Eles são os sacerdotes dos terreiros, que por sua vez, são um local de culto do candomblé. Durante nossa entrevista, ela falou dois termos importantes, axé e comida votiva. Axé é a força sagrada de cada orixá, que se revigora com as oferendas dos fiéis e os sacrifícios rituais. E comida votiva é um tipo de culinária ritual. O alimento é preparado para ser consumido como preceito religioso ou oferecido à divindade. Não há ritual nenhum no candomblé sem comida. Mas não é qualquer comida para qualquer orixá. Cada um tem seus gostos pessoais. Parexu, que é o mensageiro entre os homens e os deuses e guardião das encruzilhadas, normalmente se oferece milho amarelo com azeite de dendê. E a manjá, a deusa dos mares e oceanos, é homenageada com pratos à base de milho branco ou peixe assado. E o acarajé é primazia de Yansã, que comanda os ventos e as tempestades. Ela também pode ser chamada de oiá, dependendo do terreiro. O acarajé, na religião, ele é fundamental, no sentido que ele é uma oferenda para Yansã. O acarajé, como todas essas comidas, é uma comida votiva que contém, manipula e compartilha o axé. Mas afinal, por que o acarajé é de Yansã? A resposta está na mitologia. Conta o mito que Yansã foi enviado a uma jornada por Xangô, seu marido. A deusa deveria buscar um preparo que desse a ele o poder de cuspir fogo. Yansã, que é curiosa e ousada, comeu do preparo e ganhou seus poderes. Ele se mantém aquecido em função da Yansã. Por isso que a baiana de acarajé também lança sete pequenos acarajés no chão, para serem levados pelo vento, comidos pelos pombos, pelos pássaros. Mas é uma relação com a própria deusa dos ventos, com oiá, com Yansã. Uma coisa que é importante ressaltar é que os mitos podem mudar de casa para casa. Porque os escravos vieram de vários lugares. E a nossa tradição é oral. Mas uma coisa é comum para todas as casas de candomblé. O significado do nome acarajé. Acarajé, a bolinha. Acará, bola de fogo. Jé, comer. Comer a bolinha de fogo. Só que acarajé não é só oferenda. No século XIX, na esteira da Revolução Industrial, as cidades começaram a crescer. E o acarajé saiu do terreiro e começou a circular nas ruas de Salvador e de outras cidades baianas. E aí ele cresce em um processo denominado de hamburguerização, termo cunhado pelo professor de antropologia Vivaldo da Costa Lima. E ele fica maior, se tornando quase um almoço fora do horário. Nessa tomada das ruas, além dele crescer, outras coisas são adicionadas a ele. A pimenta, o camarão seco, a saladinha baiana, o caruru e o vatapá entram em cena. Mas o que é vatapá e caruru? Essas duas comidas, como o acarajé, também são comidas afro-brasileiras. O vatapá é uma pasta de pão amolecido, camarão, temperos e azeite de dendê. E o caruru é um cozido de quiabos, castanha de caju, amendoim e também azeite de dendê. Hoje vemos essa massa de feijão fradinho junto com todas essas comidas por todo lado nas ruas de Salvador. Além disso, o acarajé tem papel central em uma dinâmica predominantemente feminina, o ofício da baiana. Elas ficam o dia inteiro no calor e no cheiro do dendê. Elas vestem a indumentária das baianas, roupa característica dos ritos do candomblé, composta por turbantes, guias e panos, que simbolizam sua ligação religiosa. Com essa roupa toda, toda bela, linda, com sorriso no rosto, maquiada, pra vender o acarajé, é cansativo, né? É cansativo, acho que elas têm que ser, sabe, botar elas no trono, porque elas têm a força de fazer isso todo dia. É do tabuleiro da baiana que muitas famílias, principalmente de pessoas negras, tiravam e tiram seu sustento. O acarajé vai pra rua, levado pelas filhas de Oiá, elas não ficaram dependendo de ninguém, elas foram à luta. Por isso que foram com o Orixá Oiá. E aí essa dinâmica, que é incrível, que movimenta milhões de reais, como a Ruth Landis bem descreveu, é uma cidade das mulheres, elas são porretas mesmo, sustentam filhos, netos. Essa coisa do acarajé, de se ir buscar, né, se ir conquistar o que é seu, se ir lutar pelo trabalho, pelo ganho. Essa é a nossa questão, né, da mulher negra até hoje, né? Foi da venda dele e de outras mercadorias que a liberdade de alguns escravizados pôde ser comprada, e que Irmandades de Candomblé foram criadas e financiadas. O acarajé é quase como um símbolo de conquista e liberdade. As associações de ajuda mútua, as Irmandades, os Candomblés, as dinâmicas foram diversas. Aí sim se surgem todas as outras Irmandades em prol de soltar os irmãos que estavam presos, de se manterem e de manter os seus filhos. Nesse fim do século XIX, na mesma época em que as baianas ganham as ruas com seus tabuleiros, a escravidão é abolida no Brasil e o país se torna uma república, mas não sem tensões. O povo negro sai da escravidão sem terra ou qualquer tipo de indenização pelo tempo de trabalhos forçados. Além disso, a abolição da escravidão não acabou com o racismo. Suas marcas permanecem como uma chaga social até os dias de hoje. E uma das faces desse racismo é o preconceito em relação às religiões de matriz africana. Nessa conjuntura de preconceito e intolerância religiosa, o acarajé é apropriado por outras culturas. Lá pelos anos 2000, surge o movimento de alguns evangélicos, que tentam rebatizar a iguaria, chamando-a de bolinho de Jesus. Se o Estado brasileiro reconhece o acarajé como uma comida de santo, uma comida de orixá, então você tenta tirar essa legitimidade e vai dizer que ele também é do Senhor. Acarajé vem da África, vem do culto africano e é do culto africano. Não existe acarajé de Jesus. Não existe bolinho de Jesus. O acarajé necessariamente envolve todos esses elementos étnicos, religiosos de um povo, de uma resistência, de uma história de um povo. Essa apropriação é absurda, desleal. Isso pertence ao povo preto, ao povo negro. Foi no contexto dessa disputa que, no ano de 2005, o ofício da Baiana de Acarajé tornou-se um bem cultural imaterial brasileiro, por uma pressão e luta da Associação das Baianas de Acarajé. Além de sofrerem com essas tentativas de apropriação de seus elementos, as religiões de matriz africana também são atacadas de outras formas. Não são poucos os casos no Brasil de violências registradas, como terreiros destruídos ou a identificação de seus cultos como primitivos. Desumanizar, né? Diminuir a outra religião. Isso é muito pequeno. Tá no bojo das questões do racismo religioso, de uma parcela de evangélicos, que eu acho que é sempre bom a gente reafirmar que não são uma totalidade. Bom, e depois de toda essa história, agora você já sabe responder. O que é que tem no tabuleiro da Baiana? Tem vatapá, abará, caruru, camarão seco, pimenta, passarinha, saladinha, umbu, munguzá, cocada, bolinho de estudante e acarajé. Então essa é uma apresentação de uma parte da culinária de rua da Bahia, né? Antes de encerrar, a gente quer saber o que faz um bom acarajé? Tem que airar, tem que entrar o ar na massa, pra ele ficar fofo. Senão o feijão vai ficar pesado, vai ficar aquela coisa indigesta. Quente, com uma cebola dentro e algumas outras ervas, tanto pra atuar na crocância, quanto pra chamar realmente a freguesia. O linho médio é mais saboroso. O acarajé, aquele acarajé grande, é difícil de atingir no centro o cozimento. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. E assine o Nexo Jornal, que você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal.